Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o nosso vídeo de hoje é um tour na loja Marisa aqui do Shopping Rio Maia Aracaju na seção de roupas com muita coisa linda, muita novidade. Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo! Tchau, tchau! 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 E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se ainda não é inscrito do canal, se inscreva, deixe o seu like, um beijo bem grande e fiquem com Deus!